Olha só, eu tô com o mesmo problema aqui nos dois celulares, de propósito, tá? Seu dispositivo está em modo desenvolvedor. Pra sua segurança, o app GovBR não poderá ser executado neste momento. Como que você resolve esse problema aí se estiver acontecendo isso no seu celular? Eu trouxe aqui um celular da Samsung e um celular da Xiaomi pra mostrar que dá pra você resolver independente do problema, tá? E tão importante quanto desativar o modo desenvolvedor, nesse vídeo eu também vou te mostrar como ativar de novo o modo desenvolvedor no seu celular caso você precise futuramente. Pra desativar você vai abrir as configurações do seu celular. Aqui no Samsung vai nas configurações e no Xiaomi configurações também. Agora aqui no Xiaomi você vai rolar pra baixo e vai procurar a opção de configurações adicionais. No Samsung você só vai rolar até o final. Aqui você vai clicar em configurações adicionais no Xiaomi e vai vir aqui na opção, ó, opções do desenvolvedor. Na Samsung a opção do desenvolvedor já tá mostrando aqui embaixo. Mas calma, nem sempre ao desativar já vai funcionar automaticamente o aplicativo. Eu vou te mostrar o que você pode tá fazendo no aplicativo também, caso não funcione. Então clica aí em opções do desenvolvedor, opções do desenvolvedor e desabilite clicando nessa chavinha aqui em cima. Só desativando o modo desenvolvedor, pode ser que o aplicativo Golf BR ainda não abra. Eu já vou te mostrar como resolver esse possível problema. Pra você habilitar o modo desenvolvedor de novo, na Samsung é só você clicar aqui, ó, em sobre o telefone, clicar aqui em informações do software e ficar clicando várias vezes aqui, ó, no número da compilação. Vai aparecer essa mensagem aqui. Se eu continuar clicando, eu vou habilitar o modo desenvolvedor de novo. Aqui no Xiaomi, pra habilitar o modo desenvolvedor, é só vir aqui em cima em sobre o telefone, clicar aqui na versão da MIUI várias vezes, que ele também vai habilitar o modo desenvolvedor. Não vou clicar pra não habilitá-lo. E a gente vai tentar abrir o aplicativo. Mas antes disso, você deve fechar o app aí, tá? Feche ele pra que ele não fique sendo executado. Então fecha ele e tenta entrar de novo. Qualquer outra dúvida relacionada à conta Golf BR, eu tenho vídeos aqui embaixo ensinando como colocar a conta no nível prata e ouro também. Comenta e deixa um like se esse vídeo te ajudou e se inscreve no canal pra acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!